Bom Ramon, ganha ou não ganha o Olympia? Ramon tem tudo pra ganhar Mas sabe uma coisa que tá me incomodando? É a mídia gringa, cara A mídia gringa, ela quer de todos os jeitos Colocar o combate entre Ramon e Urs Não entre Ramon e Sebum Mas presta atenção Como o Urs é bem marqueteiro Ele tá tentando puxar de todos os jeitos O combate do Ramon com ele Por exemplo, o Stefan Que é o treinador, o preparador do Urs Deu hoje um comentário, uma entrevista Dizendo que a batalha do Ramon contra o Urs Vai ser a mais épica desse ano No fisiculturismo Tipo assim, como se o Sebum não tivesse oponente Entendeu? Que a briga é entre o top 2 e o top 3 Eu vi um corte do canal do Sebum Onde ele fala Pô, briga com o Ramon Depois você vem brigar comigo Ele mesmo já deu uma... Exatamente Aí você vê o sorriso amarelo do Urs Briga com o Ramon porque... Caralho, velho Você acha que os caras estão de estratégia ali? Porque os caras devem ter um... É que... Vamos pensar Se a gente for pensar sobre mídia Sobre mídia O Urs é interessante pra mídia num ponto Porque nós estamos falando de um cara que fala inglês fluente E que tem um canal muito forte na Europa Então, de repente, o Urs poderia ser um cara muito bom Pra promover a NPC, o fisiculturismo na Europa Então a mídia, de repente, enxerga isso O Urs é muito carismático Entendeu? Então ele conversa com todo mundo Ele brinca com todo mundo Ele é um cara muito gente boa Então eu acho que a mídia não é... O Urs tá fazendo o trabalho dele O Urs tá certíssimo O que o Urs quer fazer? Cara, eu quero hype pra mim, caramba Eu tô trampando Se as pessoas começarem a falar Que ele é o grande oponente do Ramon O que eu vou falar? Vamos? Bora E o que o C-Bahn quer fazer? O que o Chris Bumster quer fazer? Quer dizer o seguinte, ó Eu não tenho concorrente Só que aí não entra aquela parada Só que tem uma coisa Eles podem falar o que for O Ramon fez uma puta estratégia inteligente O que o Ramon fez? Não, vou mostrar o shape Então falem Só que tem uma coisa Tipo assim Se não mostrar o shape Se não tiver o shape Não, não é isso Ó Sebum mostrando de vez em quando Um pedacinho do shape Sebum dizendo que não tem oponente Que todos brigam pelo segundo colocado Legal? Urs dizendo que vai desbancar o Ramon Urs mostrando o shape direto Direto O Urs está aí com a estratégia de mostrar o shape E o Ramon não responde ninguém Não cutuca ninguém Não deixa todo mundo falar E esconde o shape Legal? E se o Ramon vier com o shape bugado Virado do avesso Cara Nem você viu o shape daí, né? Você foi ver ali e não deu uma olhadinha Não, não, não Eu vejo, eu vejo Eu vejo, eu vejo Urs Vai tomar muita Invertido Não, a galera vai vir É dinossauro até Mano É dinossauro no fim de dia dele Até 2050 Sebum a mesma coisa Então tipo Cara Tá na mão do Ramon Se o Ramon Vier com shape sinistro, velho Vai ser muito legal Porque ele tá ali aguentando calado Do tipo, mano Tô fazendo só o meu Deixa os caras falar Você falou a questão do Urs Vim com a mídia, né? Aí não entra a questão Que eu falei do Ramon Trabalhar dele pra estar forte também Porque hoje O brasileiro é uma mídia aquecida Você vê que muitos americanos Comentam da mídia brasileira Tá, mas vamos lá O Ramon Tem 4 milhões de seguidores E o Urs Eu acho que não bateu um milhão ainda Então Eu entendo que você fala Do Ramon postar bastante De postar mais Só que sabe o que eu falo também? A estratégia de postar Pogo Faz do Ramon Um cara Ainda mais enigmático Porque o excesso de exposição Cansa um pouco também 1.2 Cansa um pouco também Então, por exemplo O Ramon Ele posta uma foto Cara Uma foto É meio milhão de likes Pra quem tem 3.9 milhões de seguidores É muita coisa É muita coisa Ramon tá com quanto? 3.4? 3.9 agora 3.9 Vai bater 4 hoje Provavelmente Sabe quanto ele tinha Há um mês atrás? 3.4 Ele subiu Meio milhão em 30 dias E ele vai ganhar um milhão No dia que ele subir Vai Porque ele ganhou um milhão De seguidores no raio Ele vai pra 5 milhão Quantos o Cebun tem? Acho que o Cebun Tá com 19 O Urs tem 1.2 Deixa eu bater aqui Se é o Cebun Agora uma pergunta Tio Zão A gente Mata Trabalha todo dia Corrente Social Mais de 10 horas 19.7 De trabalho Acertei então Tio Zão Tio Zão Tio Zão